Se não tiver trombada, não tenta o dorama, é isso? Se não tiver um slow motion e uma trombada, não é dorama. Não é dorama, né? Eu percebi. Um bom dorama tem a trombadinha. Tem a trombadinha. Tem a trombadinha. Slow motion e outros ângulos ali, entendeu? Entendi, entendi. É uma estética. É uma estética, claro. É uma estética, entendi. Temos que respeitar as estéticas. Agora só, tem uma informação. O episódio final vai sair hoje, é isso? Não, final não. O terceiro episódio. Não, não. O terceiro. Vai sair hoje no perfil da Embeleze. Vai sair. Já saiu? Já saiu ou vai sair? Já saiu? O que é isso? Já saiu, vai botar agora. Vai sair quando acabar a live. O quê? É. Então já segue lá. Vamos acabar. Não, vamos acabar agora. Mentira. E detalhe que a gente não assistiu, tá? A gente não sabe. Vocês não assistiram? Não, a gente não assistiu. Então, ó. Já segue o perfil da Embeleze, né? Por favor. Pra poder assistir. Senão vai perder o episódio 3. Acabou a live. Também não vou acabar agora. Vou ficar enrolando vocês até amanhã. Não, pra vocês não assistirem. Que maldade. Eu tô querendo desassistir. Pelo amor de Deus, acelera isso aí. Olha aqui. Quais babadas a gente pode esperar do perfume de Dorama? Quero saber. Conta. Spoilers. Spoilers? Spoilers. Eu quero um spoiler, Renato. Eu não sei. Eu não participei. Eu que eu tô falando pra eles. Eu quero spoiler. Eu também quero. Eu, hein. Acho que eu posso colocar como algumas curiosidades dos bastidores. Pode ser? Pode, pode. Não, não é spoiler isso, né, Euron? Pode, pode, pode. Eu, deixa ele. É que ele dá como uma tabela ali. Você pode falar do bastidor, mas dá um spoilerzinho. A Raya tá com cara que quer soltar. A Raya tá doidinha pra soltar lá. A Raya, vamos lá, Raya. É que a gente tava assistindo as cenas. Lembra que daí a gente só escutava a Duarda gritando? Gente. Ela gritava. Ela vai gritar muito ainda. Ela humilhava, assim, ó. Ela vai. Ela humilhou jogar coisas. Se ela não surpreendeu vocês, que eu tenho certeza que ela surpreendeu, ela vai surpreender mais ainda. Isso é um spoiler. Isso, ah, isso eu gostei. Vai ter babado, vai ter barraco. A gente pode esperar que a vilã segue nessa ascendente aí, né? Ah, é. Não, Raya falou que ajudar a menina não sumiu, vai aparecer também fazendo alguma coisa, eu quero saber. Vai, em eslumos. Ela vai chegar, né, tipo, ali. Quero saber. E o final? Ah, gente, se bonitinho, né? Eu vou assistir hoje. Já não tô me adorando aí. Já sabemos quantos episódios serão? Olha, eu... Ah, são três? Ah, hoje é o último mesmo. Eu não falei que era o último. Ai, gente, como assim? Não falei errada, tava escrito o último aqui. Por isso que eu falei. Gente, como assim é o último? Só três? Ah, que dorama pequeno. Oi, Meleze, eu quero mais. Aí a gente já perde, né? Eu sei que tem a temporada. Já comenta aí se você quer mais. Comenta aí que a gente vai enxergar. Eu sei que a Meleze vai pegar todos os prints. A gente falou de lançar um negócio, o Dorama já acabou. É, é o episódio final, né, Renata? Aqui a gente, né? Não é assim também. É uma super produção. E captura no perfume de Dorama. Porque eu não tenho cara de Dorama, né? Eu vou ser a tia do Dorama. Não dá, não tá dando. Olha só, você é a tia do Heron. Olha só, super tia. É tipo escalação de novela da Globo, entendeu? Tipo, a pessoa nada a ver, aí a outra. Gente, eu sempre achei que eu tenho olho puxado. Eu sempre me achei asiática. Só vou dizer. Então, ó, final daqui, final da live, vai ter o episódio final. Ai, gente, três episódios só. Ah, não gostei, não. Vai ter barraco. Pô, então já é agora que a menina vai gritar e jogar coisa nos outros. Babado, né, Renata? Gente, já acabou o que foi? Não, mas a Meleze é foca. A Meleze lança os negócios bons, aí depois faz isso, tá vendo? Só um pouquinho. Acaba logo esse programa. Quero mais. Quero mais. Já queremos mais do mais de episódios. E quebram expectativas. Porque a gente que tava gravando, não tava esperando o primeiro ou o segundo episódio, assim, sabia? É, sério? De uma forma positiva, assim, sabe? Porque, ah, quando a gente tá gravando, a gente grava cenas muito separadas, assim, né? Então, a gente não vê o que eu... Não vê pronto, né? Por exemplo, eu não vi a cena da Raia com a Lia, assim, sabe? Ah! Então, fica um resultado muito divertido, assim. Passou por uma curadaria dorameira muito forte aí, né? Arrasou! Tô curiosa. Então, assista e depois dá live. Vem cá, vamos falar com a Roseli? Já está na linha! A Roseli, ela é do time Beleza dos Sonhos e ela é super dorameira. Quero saber o que ela tem a falar. Se super embeleza dos Sonhos e super dorameira. Vamos falar com a Roseli. Cadê? Roseli! Roseli! Abaixa a live, Roseli, em nome de Jesus. Eu me segue desde o apartamento, Cléber. O quê? Tu me segue desde o apartamento? Entregou a idade, né? Tu sabe? Não dá. Entregou a idade. Porque se eu estou velha, tu tá igual a mim. Tô brincando, Roseli. Vem cá, quer dizer que tu é dorameira? Ah, desde 2021. Minha vida só termina depois de um dorameira de uma noite. E tu concorda com as indicações de Raya? Ah, sim. Tu quer me indicar mais algum assim? Raya das Lágrimas é maravilhoso. Raya das Lágrimas. O que mais? Qual que é o seu favorito? Goblin. Meu favorito é Goblin. Aí eu falei, Goblin é um clássico. Qual é o favorito de vocês? É o Goblin. É o Goblin? Então é um clássico. Sério? Então tá, já tá anotado. Viu, ó. Roseli veio na paleta do Ritual Dorama. Arrasou. Você viu que eu também tô, né? É. Tô igualzinho a parede. Ah, não. Ótinha. Não, caprichou na produção ali, ó. Maravilhosa. Até a luzinha. É. A make. E tu é do time em Beleza dos Sonhos, né? Como que é fazer parte do time em Beleza dos Sonhos? Ah, é maravilhoso. É uma empresa que respeita muito a gente. Não é aquela empresa que tem alguém número, sabe? Não importa se você tem 10 mil, 5 mil seguidores. Eles estão ali. Incentivam. Fazem com que a gente tenha prazer. Além de em Beleza ser uma empresa maravilhosa, né? Com os métricos que estão acessíveis. Vale muito a pena. Realmente sintram tudo o que prometem. Enfim, eu amo em Beleza e amo ser da em Beleza dos Sonhos. É um orgulho. Arrasou. Obrigada, viu, Roseli? Ah, eu que agradeço. E vem que a Roseli tá gostando do perfume de Dorama? Tá gostando, Roseli? Ah, eu tô, meu amigo. O Doraminha tá incrível. Eu tô muito ansiosa pra testar os produtos. A base... Ainda não testou? A camélia, a matéria-prima. Vou mandar pra tua casa hoje pra tu testar. O que que é isso? Em Beleza dos Sonhos tem que testar hoje. Isso! Então tá, ó. Acabou a live. Tu assiste comigo aí que vai sair o episódio, hein? Ah, tô ansiosíssima. Um beijo pra você, Roseli. Um beijo pra vocês. Era você ainda. Muito obrigado. Beijo. Ah, é muito fofa. Olha que ontem a gente fez uma caixinha de perguntas no Instagram e tem umas perguntas para vocês. Vamos encarar? Vamos lá. Selecionamos, acho que seis perguntas, hein? Então vai. Já pode botar a primeira na tela. Então vamos lá, Adil. Oi, Dudu Júnior. Heron, como lida com assédio das fãs? Ih, polêmica. Olha, eu vou te falar assim que, de modo geral, assim, é muito, muito tranquilo. Porque a galera, principalmente quem me segue, assim, respeita bastante, sabe? São poucos episódios, assim, que acontece alguma coisa, assim, que, digamos, a pessoa gosta muito de contato, sabe? E acaba passando um pouquinho do limite ali. Já teve? Já, já. Mas, assim, é muito, muito contornável, assim, sabe? Eu acho que eu também consigo lidar bem, assim, sabe? Com relações, principalmente no pessoal ali. Então, para mim é tranquilo, de verdade, assim. Tanto é que isso é uma curiosidade, assim, a minha esposa, tipo, assiste os conteúdos e daí as amigas da minha esposa, tipo, perguntam, assim, né? Ah, você não tem ciúmes? Daí ela falou assim, não, porque ele é uma pessoa pública, assim, né? É normal acontecer uma coisa. Mas, assim, se você pega as mensagens que eu recebo, assim, de modo geral, é muito tranquilo. Tranquilo. De verdade, aham. Eu acho que, eu tô pegando, Renato, que o pessoal que é fã de dorama, k-pop e tal, eles são mais comportados. Pra combinar? Pra combinar com, sei lá, a cara da... Não sei aonde, ela olhou pra minha cara e falou assim, não sei aonde. Olha, a moça aqui no chat disse que as armas não são normais. É, tem essa parte. Tem essa dualidade aí rolando. Abla, abla a sua opinião. Por exemplo, quando tem evento, né? Direcionada a... É, um pouco... Por exemplo, quando é evento de dorama, aí já é um pouco mais difícil, assim, né? É, nem só evento de dorama, acho que show, se tudo relacionado ao que a gente consome e a gente tá ali, já é uma grande loucura. Mas, é isso. A questão é, a gente tenta ser mais tranquilo o possível também. Porque as pessoas pensam muito, como que eu posso falar? Nelas. Mas elas não pensam no outro lado. Elas não pensam que no outro lado tem uma pessoa ali, igual ele, ele é casado. Sim. As pessoas não pensam em nada disso. E tem gente que passa no limite. Isso porque ele é o dorama, né? Então... Mas ele se... Bom, o que eu percebo é que ele se porta também. E aí, quando a pessoa se coloca numa posição, né? É mais difícil a pessoa ultrapassar o limite. Vai muito de você também. Sim, isso é verdade. É muito fácil a gente botar a culpa no outro. Ah, porque o outro fez isso e o outro fez aquilo e você. O que você fez pra manter a sua postura ali? Isso é verdade. Ele tem a postura dele. Acho que a postura é muito importante, assim, que você não precisa ser grosseiro nem nada, assim, sabe? É mais você que consegue criar um ambiente pra aquela conversa entre seguidor rolar, assim, sabe? Então, sempre, assim, trabalhei com o público, né? Então, antes de ser influenciador, eu trabalhei muito com venda, assim, então... Lidava com o público também. Lidava com o público também. Lidava com o público, conversar com as pessoas, assim, né? Fora que a gente controla o nosso, a gente não controla o do próximo, né? Então, a gente tenta ser bem tranquilo com a pessoa e a gente espera que ela receba isso, né? Eu sei como é. Vai, próximo! Vamos lá. É Ricardo! Saudades da Raia cantando. Vai, aproveita o microfone. Aproveita o microfone. Mas isso é um fato? Você canta em alguns lugares? Eu já cantei há muito tempo. Na rede social? Ah, soltei, tipo, um negócio. Soltei um negócio sensacional. A Raia canta e eu, tipo, não, gente, é miragem, isso aí que vocês estão vendo. Mas nunca mais. E eu vou ficar devendo hoje, mas eu vou entregar um dia. Ué, não vai dar um spoiler aqui? Putz, eu tava esperando essa, hein? Ah, corre, gente. Não vai dar um nada, uma frase. Não fuja da Raia. Eu amo o Jungkook. Eu tô com vergonha. Vai, vai. Um, dois, três, cinco. Um, dois, três, cinco. Vai, vai comigo. Maquiagem. Vai todo mundo sair da loja. A Evelyn canta super bem. Eu canto super bem. O cara é filha de pastor, você sabe, né? Eu cantava na igreja. Eu também cantava na igreja, mas... Eu espantava as pessoas da igreja. A igreja do pai dela fechou depois que ela começou a cantar. Que horror. Não, mentira, mas eu era filha do pastor, então eu tinha que ter um talento. Não tinha, fingia que tinha, entendeu? É, que agora tem, né? A galera da bateria, a galera do teclado. Eu não toco um instrumento. Eu tinha que fazer o quê? Fingir que eu cantava. Trabalhar na mídia da igreja, agora é tendência, tendência. Você tava lá fazendo produtos e histórias do culto, ó. Maravilha. Que vergonha. Eu cantava. Tem gente que lembra de eu cantar na igreja. Nossa. Vai, vai. Não vai cantar, né, Raia? Poxa. A produção tem esse vídeo aí? Não, não tem não. Não vem não. E hoje os entrevistados são vocês. Não me engano. Mas se vocês quiserem, eu tenho o vídeo da Shakira. Da minha performance da Shakira. Vai, próximo. Ó, M Letícia Lopes. Rainha das Lágrimas pode ser considerada o Dorama de 2024? Ai, desse ano ou é mais novo? É desse ano. Ó, já temos aí uma resposta, né? Sim. Eu vou ver e vou marcar vocês depois. Assim. Eu gosto muito de Rainha das Lágrimas, né? Pode não ser o gosto pessoal de alguém que tá assistindo, mas é inegável sucesso. É o maior Dorama de 2024. É um ótimo Dorama. Gente, minha mãe, que liguei pra ela outro dia, ela... Ah, depois eu falo com você que eu tô vendo Dorama. Eu vou perguntar... Mas é a Rainha das Lágrimas? Errada, ela não está. Então não sei. Manda um áudio aí pra ela pra saber qual Dorama que tá assistindo. A gente encontra onde pra assistir Rainha das Lágrimas? Você que não assiste Dorama. Netflix. Netflix tem? Netflix. Tudo tem na Netflix? E do lado ainda. Nem tudo tem, mas... Tem muito. Vocês gostam de ter esse negócio de ver dublado, legendado, não gosta? Quando eu quero muito assistir, não importa nem se tem a legenda. Tu tá falando até coreano já, fala a verdade. Gente, nada, nada, nada. Mas a gente acaba assistindo, sabe? E aí, até sair a legenda, a gente já assistiu. Isso acontece muito. Você fica assistindo, Raia, na grande locadora mundial, os Dorama lá, Raia? Que grande locadora mundial, né? É isso, ela entendeu. Os clandestinos? Os clandestinos? Forchários? Ela tá falando, ó. Não vou esperar nem sair a legenda. Ela falou. Ela falou. Ela falou. Eu vou mentir, não, gente. Eu vou ficar mentindo. Um grande dorameiro sabe. Não tem tudo na Netflix. Pô, Netflix faz alguma coisa. Não tem tudo no Viki, que é um só de dorama. Não tem tudo no YouTube. Então, a gente, tipo assim, a gente caça. Porque sai no TikTok, sai nas outras mídias. Então, a gente acaba caçando. E se a gente ver um pedacinho, pegou a gente, eu vou assistir. Já era. Ah, eu vou lá. Eu vou atrás mesmo. E acha, né? Pior que acha. Corte no TikTok é o que mais tem, né? A gente assistiu um dorame inteiro, gente. No TikTok. Não acredito. Já. Gente. Terra sem lei. Olha só. Eu vi outro dia, eu tive uma informação de que existia um streaming focado em novelas mexicanas, né? Novelas de língua hispânica. Não tem? Tipo, esse Viki é o streaming de doramas? É. Ele não tem só dorama coreano, como tem japonês também, chinês. Ah, legal. Então, o povo já viu, já consegue, já tem um lugar pra concentrar, né? Deve ter as novelas de Bollywood. Já viu? Você também tá avacalhando muito. Não. Tô avacalhando Bollywood. Bollywood é o homem. Já viu caindo nas novelas de Bollywood? Ah, se o vídeo mexe aparece. Elas rodam assim, ó. Uh! Tipo. Ah, física. É uma física exclusiva. É uma coisa ali que não dá pra entender. Parece comédia aquilo. Olha só, temos uma polêmica aqui, hein? Ana Carolina Oliveira fala. Gente, assistam Família por Escolha. Dá de 100 a 0 em Rainha das Lágrimas. Você assistiu? Putz, esse eu não assisti. Eu não assisti. Família por Escolha? Ana Carolina falou com... Falou aqui com certeza. Família por Escolha. Famosa. Famosa mensagem. Anote, Fernanda. Vou assistir todos hoje. Tô com tempo. Vem, vem, vem. Cheguei!